Um grave acidente foi registrado aqui em Cascavel, viu? O motociclista perdeu o controle da direção e acertou em cheio um poste. O Raul Estanagem tem os detalhes pra gente. Médico do SEAT acompanhando o acidente registrado na rua Leonardo da Vinci, na região do Sanga Funda, aqui em Cascavel. O motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido. A ambulância do SEAT também aqui no local do acidente. Segundo as informações repassadas à nossa equipe, o rapaz seguia numa motocicleta e ele descia a Leonardo da Vinci, quando de repente, nesta curva, acabou perdendo o controle da direção e acertou o poste. Aqui ainda há marcas da colisão, o poste acabou quebrando esse pedacinho, capacete no chão, algumas marcas deste acidente no chão e aqui a motocicleta, toda destruída. Placas de Foz do Iguaçu, a frente dela, onde acertou o poste, toda danificada. Os bombeiros foram rápidos, chegaram aqui, prestaram todo o atendimento necessário. A vítima segue sendo atendida no interior da ambulância, pelo médico, que acompanha também essa situação. E a informação que nós temos é que ele sofreu uma fratura no rosto, o estado de saúde dele é grave, será encaminhado agora ao atendimento hospitalar. Mais um acidente registrado aqui em Cascavel, envolvendo motociclista. A moto, toda danificada. E aqui, mais uma vez, a marca da colisão. Perdeu o controle, saiu da pista e acertou em cheio o poste. Mais uma vítima sendo atendida, ferida e sendo encaminhada agora ao atendimento hospitalar. De Cascavel, Raul Estanazio.